A festa no Curral Zeca Chibelão, em Parintins, contou com intensa participação da Nação Azul e Branca e grandes performances dos itens individuais, dançarinos, marujadas de guerra, raça azul e banda oficial. Os versos de Desafio do Amo, Príncipe do Boi e a potente voz do levantador Patrick Araújo ao comando do apresentador Edmundorã agitaram a galera. Torcedoras apaixonadas do Touro Negro, Nayandra e Anacléia ficaram perto do palco para cantar e dançar o som do Bombada Estrela. Para elas, o amor pelo caprichoso não tem fim. É maravilhoso, é o aniversário do nosso boi, é uma realização, está aqui festejando esse momento e curtindo isso que esse boi é maravilhoso. É tradição, entendeu? É arrepio. Desde criança eu queria poder brincar, vim poder brincar agora e eu vou me divertir, fazer tudo que eu puder, porque eu sou caprichosa até morrer. O auge da festa foi o lançamento do tema 2024 Cultura, o Triunfo do Povo, que causou frisson na multidão. O momento foi aguardado com muita expectativa pela nação azul e branca e surpreendeu o povo. O tema ressalta a cultura popular e o quanto ela é representativa à humanidade. É a nossa maior bandeira, o que dá visibilidade, o que dá força, o que nos diferencia de outros ambientes, além da magnitude, da beleza da nossa floresta, da biodiversidade, é a nossa cultura. São os saberes do povo, o conhecimento, que foi amalgamado por muitos anos, né? Por indígenas, negros, judeus, japoneses, italianos, que constituíram uma cultura fantástica. Então, o triunfo do povo é a cultura popular de um povo que, mesmo sem tantos benefícios ou tantas possibilidades, fez da sua cultura essa bandeira política para Parintins. De acordo com o presidente, Rússia Moedo, o projeto do Boi Caprichoso vai muito além de títulos e agradeceu os torcedores que compareceram na festa de 110 anos da Associação Cultural. Nosso projeto, ele conscientiza, ele informa, ele potencializa a nossa cultura, nosso espaço, nossa arte, o nosso povo, as pessoas que constroem o festival de verdade, nossos artistas, as pessoas que estão ali, nossas costureiras, os poeirinhas, as pessoas que empurram alegoria, é esse povo que faz acontecer essa festa de verdade. Nós somos um pequeno mecanismo que dá, que faz essa liga, que une a corrente para que esse espetáculo aconteça. Então, hoje a gente festeja 110 anos, hoje, ganhando esse grande presente, que é esse tema fantástico, que hoje ele vai nos nortear, sem dúvida nenhuma, a um festival muito espetáculo, muito grandioso. O resultado da vitória vai ser uma consequência de tudo que vai ser pensado, planejado. E se Deus nos permitir conseguir colocar 100% do pensamento dentro da arena, é inevitável a construção desse título. Raio Viana, presidente do último tricampeonato do Caprichoso, em 1996, acredita que o boi repetirá o feito de ganhar três festivais consecutivos já no próximo ano. Nosso boi é a identidade cultural do nosso estado. E a partir desse momento, com o Rossi Amoedo, que tem conhecimento artístico, conhecimentos administrativos e empresariais, eu tenho certeza absoluta que o nosso boi caprichoso terá mais um tricampeonato. Aliás, não só um tricampeonato, porque ele tem dois anos de... ele tem dois anos. Nós vamos, quem sabe, ao Tetra, ao Penta e a de seta e tal. Com o tema lançado, agora está aberto o edital de toadas para o álbum 2024 do Toro Negro, que busca o 26º título do maior festival do Norte do Brasil. Os nossos compositores, já com o tema, já podem começar a pensar melhor em toadas mais estratégicas, em toadas de galera. Eu tenho certeza que já tem uma turma aí muito grande já pensando nesse tema, estavam aguardando ansiosamente. E aí a gente tem de agora até o dia 5 de janeiro para todos os compositores fazerem suas toadas e apresentarem para que a gente possa fazer o julgamento logo em seguida e fazer um CD maravilhoso, assim como nós fizemos nos últimos anos. Parabéns para você, nessa nova vida, muitas felicidades.